Estados e municípios que precisam de barcos para transportar os estudantes podem optar agora por dois novos modelos de lancha escolar. As embarcações disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem casco de aço, motor a diesel e todos os equipamentos de segurança obrigatórios. As secretarias municipais e estaduais de educação interessadas devem cadastrar sua solicitação no sistema de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação. A estimativa é que 540 mil estudantes precisem diariamente de transporte aquaviário para chegar às escolas.